Bom, meu nome é José Roedivaldo Santos Filho, eu sou professor do Departamento de Matemática da UFSCar, desde 1998. Os meus interesses começaram desde a graduação em matemática, especificamente na parte bem básica de cálculo diferencial. O cálculo diferencial foi, vamos dizer assim, inventado por um inglês chamado Isaac Newton. No século XVII, ele produziu uma obra chamada Principia, e ele desenvolveu a noção de velocidade e aceleração instantânea. Depois, outros matemáticos tornaram mais eficaz a teoria, como apresentada pelo Newton. Com essa ideia de velocidade e aceleração instantânea, naturalmente, muitas línguas da física e da geometria vieram a ser explicitadas em termos de equações que envolviam não números reais, mas funções. E essas equações foram, então, denominadas, ao longo do tempo, de equações diferenciais. Quando você tem mais de uma variável, essas equações são denominadas equações diferenciais parciais, que é a minha área. Então, basicamente, desde o meu doutorado, eu fiquei apaixonado por essa área, estudar equações diferenciais, parciais, desde a sua existência e unicidade de soluções, bem como dependência contínua nos dados iniciais. Essa teoria é bem ampla. Ela envolve desde problemas de física, problemas de geometria, e mesmo problemas de outras áreas, vêm sido atacadas usando tal teoria. Do ponto de vista da minha pesquisa explícita, eu diria que eu abordo esses três tópicos do ponto de vista teórico. Quais são os tópicos? Existência de solução, unicidade e dependência contínua. Do ponto de vista prático, o terceiro tópico seria o mais próximo da sua aplicação, porque, do ponto de vista prático, raramente a gente tem que as soluções são dadas explicitamente. Então, é necessário fazer um ataque numérico para as soluções. E, para isso acontecer, é necessário que haja uma dependência contínua, porque você aproxima inicialmente e você quer que essa aproximação convija, tenta para a solução exata. Então, métodos numéricos são essenciais para essa parte e para tal dependência contínua é fundamental. Voltando para o nosso dia a dia, eu posso dizer o seguinte, que eu me concentro basicamente em trabalhar individualmente na minha pesquisa e também através de aulas, é o nosso laboratório também, e através de orientação. Isso tudo está interligado. Quer dizer, não dá para você fazer pesquisa em matemática, ou eu acredito em qualquer área, se não existe algum compartilhamento, porque a formação de mão de obra especializada é parte do nosso dia a dia. Legenda Adriana Zanotto